A gente realmente se emociona pela vontade de todos esses que estão aqui conosco, trabalhando. Eu sempre digo que Santo Antônio de Azul nunca tem uma equipe tão competente dirigindo esse município. Escolhemos com muito, muito critério cada secretário, cada diretor e todos que estão trabalhando na gestão. Isso estimulou todos os outros, todos os funcionários públicos de Santo Antônio de Azul que estão empenhados em fazer o melhor para o nosso povo. Mas eu quero aqui começar falando dos dois que vão ficar mais à frente. Lógico, tem todos os secretários, mas aqui tem o doutor Anil que vai ficar na coordenação de pessoal. Então, doutor André, muito competente na área de infraestrutura, ele já tem buscado outras empresas, outras grandes empresas de construção para que participem da licitação e a gente possa realmente fazer essa obra, essa grandiosa obra, ele tem por recorde. Chico de Drega aqui, eu quero, com ele, homenagear a todos os vereadores aqui presentes e todos que colaboraram para que pudéssemos aprovar esse projeto. Foi trabalhoso, foram várias sessões na Câmara, mas quando se viu a seriedade do que se quer fazer com esses recursos, foi aprovado tranquilamente e hoje nós dispomos já desse recurso junto à Caixa Econômica para que possamos tocar esse grande projeto. Eu estou vendo aqui nossos amigos secretários, homenageiros a todos, não vou falar o nome de todos para não ficar extenso, a pessoa de doutor André e doutor Anil aqui presentes. Mas todos vão participar dessa obra, dessa grande obra. A imprensa, em geral, que sem a imprensa nós não teríamos como levar toda essa informação ao público de Santo Antônio de Azul e de região. São 110 mil pessoas aqui em Santo Antônio de Azul que vão ficar informadas de tudo de bom que a administração está fazendo. Aos nossos queridos peigrantes, que vão ser, nós já fizemos alguns visitos, estivemos recentemente, ouvimos alguns feirantes e vimos nos olhos deles que esperam muito dessa requalificação da feira, mas tenho certeza que vai sair à altura do Santo Antônio de Azul, na nossa grande capital do Rebom. Aos agricultores também que participam dessa feira, nós estamos fazendo um trabalho muito forte nas estradas vicinais para que o escoamento da produção seja mais facilitado e isso melhora também. E a todos os santantonienses por estar aqui torcendo por essa grande feira, é um anseio de muitos anos. nosso amigo Evandro aqui, que tem dado sugestões quanto à acessibilidade. Evandro, pode ter certeza que o doutor Anil vai olhar com muito carinho a nossa feira para que ele tenha acessibilidade a todos os recantos, né? Então, é importantíssimo que nós, nesse projeto, Ricardo, tenha essa visão de acessibilidade. Então, eu confio em você, confio no seu trabalho, eu tenho certeza que fará uma feira à altura de Santo Antônio de Azul, à altura do nosso recuo. Enfim, a todos aqui, presidentes, eu quero dizer o seguinte, com essa equipe, nós conseguimos fazer o maior São João de Santo Antônio de Azul e Atenas. Parabéns a todos que estão colaborando para a realização desse grande São João. E, cadê Marcelo? Marcelo, está presente ainda aí? Pois é, Marcelo. Nós temos aqui, hoje, graças a Marcelo, que está à frente da Indústria Comércio, da Secretaria de Indústria Comércio, mas todos colaboraram, nós foram criados, na nossa gestão, um ano e meio, 3.560 novos empregos de São João de Azul. Pois é. A Câmara nos ajudou bastante. Esse projeto será realizado com muito carinho, com quatro mãos, como falamos, né? Nós não vamos ouvir os feirantes, fazer o que é melhor para eles. Nosso amigo Alonso Anches deu uma força muito grande, vem acompanhando esse projeto também. Enfim, todos os presentes, só tenho que agradecer e dizer que iremos realizar o nosso compromisso de campanha e, principalmente, um dos grandes sonhos aqui na comunidade de Santo Antônio de Azul. Nós queremos gerar mais empregos, não só 3.560, nós queremos gerar muito mais. Aqui a feira, que hoje já gera muitos empregos, nós não temos exatamente o valor, mas eu acredito, o número exato, mas é mais de mil empregos, muito mais que isso. Direto, né? Mas indireto, muito mais. Então, com a nova feira, vamos dobrar isso. Mais emprego e renda para Santo Antônio de Azul, mais benefício para o nosso povo. Como o Careca colocou, o Chico colocou aqui, o objetivo da nossa gestão é trabalhar com muita honestidade, com muita seriedade, brigando por cada centavo de dinheiro do nosso povo, para que a gente possa fazer muito mais em benefício de todo o povo de Santo Antônio de Azul, principalmente aquelas pessoas que mais precisam do setor público. Então, gente, é isso aí, vamos comemorar esse momento e é com muita alegria que eu vou assinar, nesse momento, a ordem de serviço para o projeto e entregar ao nosso arquiteto, aqui, ao nosso amigo Ricardo, essa ordem de serviço para que ele possa, em 90 anos, olha que compromisso, é grande esse projeto, né? São 24 mil metros quadrados de área construída, 630 vagas de garagem, né, de paraveículos, então, para que todos possam vir à feira, estacionar tranquilamente, comprar e dar muito mais, muito mais renda aos nossos feirantes. Muito obrigado a todos, um grande abraço e um bom dia. Aplausos Aplausos Aplausos